Meu nome é Carlos Freitas, sou da Oito Ecoenergia, empresa de Macapá, do Amapá. E a gente hoje trabalha como integração solar. E a gente veio para o congresso atrás de novos fornecedores, tecnologias, questões de perfis e até soluções de cooperativa solar, consórcio, financiamento, que a gente tem que estar aberto a esse tipo de forma para poder facilitar também para o cliente, não só para a parte do integrador.